Se você quiser e puder, coloque-se de joelhos, este é o seu momento de desacelerar, de um dia cheio, de ficar na intimidade. Ele é o nosso refúgio, a nossa corrivante, o nosso Deus em quem nós confiamos. E nessa noite nós pedimos a Ti, Jesus, Tu és Deus. Não, não, precisamos te ensinar, porque Tu és Deus. Olha Senhor, louva e eterno, como se fosse o dia 7 de outubro. Eu vejo aquele dia, eu vejo a nação dividida. Vamos comemorando. E o choro padece, querer chegar, e o sentimento de demor, como será pro Brasil? Os sonhos de cruzão, ou parecem não se realizar. E o pedido, Senhor, só em paz, e o servidor de que perto estás. É morrer para Ti, meu Senhor. É o refúgio, meu excedor de João. E te pedi, Senhor Traz esperança Para a nossa vida Para o nosso país Louvai para os nossos problemas Que muitas vezes parecem Desenvolução Eu não sei o que fazer Ele teve toda educação Dentro de casa Outras que dizem Eu perco e assumo Eu não sei que sua vida Eu posso ser isso O Senhor é o meu pastor Sua mão Ele guia Quando eu ouço Sua voz Eu sigo Em meu lugar O Senhor é meu pastor E não me voltará Deitar-me mais em meio de espasco E eu não somente as águas E refrigera minha alma Guia-me pelas peregras Na justiça Eu perco meu cariço e transborda Certamente minha vontade A misericórdia Me serão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Um novo dia E vai aguardar-me mais em meio de espasco E vai aguardar a casa do Senhor Por bons dias Por bom e eternidade Aleluia O reino é o reino Já será assim Aplauda O reino é o reino Senhor é o reino E você pode dançar Você pode pular na presença do Senhor E é isso Que pira o diabo Porque ele não pode mais Mas nós é Cristo Viveram muitas coisas Por amor do Senhor Mas você está aqui Você está de pé O diabo não conseguiu te derrubar Amém Amém Há um altar De uma lada 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 O milagre somos nós que temos Jesus no barco O milagre somos nós que conseguimos andar sobre as águas Quando o barco afundar, nós andaremos Nós andaremos Nós andaremos Nós andaremos Nós andaremos Nós andaremos Nós andaremos